E aí rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu passei um tempinho sem postar vídeo, eu acho que foi 5 dias. Eu prometo a vocês que vou trazer vídeo com mais frequência, mas pra isso vocês precisam assistir o vídeo até o final e deixar o like, fechou? Nesse vídeo eu vou girar algumas frutas em busca da leopardo. Vai ser uma série que eu vou estar fazendo, uma série que por sinal vai ser muito difícil. Pode demorar meses porque leopardo é muito difícil de conseguir. Vou girar 5 frutas usando o código. E meu objetivo é bem simples, eu só quero ganhar uma leopardo. Quando eu ganhar uma leopardo, essa série acaba. Já imaginou vir uma leoleo de primeira? Será? É, não foi dessa vez. Agora vamos pro próximo código. Dessa vez eu vou testar um código diferenciado. Vai meu amigo, por favor, me dê uma leoleo. Que tristeza, será que esse código vai dar bom? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. No final das contas o código funcionou, porque ele me deixou triste. Vamos lá, próximo código. Esse código me mandaram nos comentários. Vamos ver se ele realmente é bom. I love you, NPC. É, agora é agora. Vem leoleo, vem leoleo. É, esse aqui também não deu certo não. Tome meu filho, toma uma frutinha pra você. Bora rapaziada, confia que a leoleo vem na próxima. Pelo menos ajudamos o iniciante aí. Agora vai upar meu filho, vai upar. Quem confia que a leoleo vem agora, digita um. Bora NPC, facilita aí. Eu não tô pedindo muita coisa não, só quero um leopardo. Não é muita coisa não, é só a fruta mais cara do jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veio uma chama. Mas eu não vou desistir rapaziada, confia. Logo, logo eu ganho essa leopardo. Eu já tenho chama armazenada, então eu vou tá doando pra algum iniciante. Essa fruta é logia, então vai ser muito bom pra esse cara upar. Eu espero que ele vá upar ao invés de ficar pedindo fruta, né? Tem cara que mesmo tendo fruta ainda fica pedindo. Eu não esqueço mais do dia que eu abri uma live pra doar uma light. Chegou um cara que já tinha light e comeu a light. Mano, aquele negócio nunca vai sair da minha cabeça. Já se passou 2 horas, vamos girar outra fruta. Leopardo pra imobile. Será que agora vem? Cadê, cadê? Tá aqui, ó. Aqui, meu leopardo. Que beleza. Já se passou 24 horas e eu vou tentar novamente. Vou girar 5 frutas e eu espero que uma delas seja leopardo. Testar uns códigos aqui que me mandaram e eu espero que dessa vez eu tenha sorte. Essa série só acaba quando eu conseguir um leopardo. Mas se eu conseguir uma dragon, um espírito ou uma dog, eu não vou ficar triste não. Então bora no NPC, me dá uma fruta mítica. Vou fingir que quero uma fruta pra iniciante. E ele vai me dar uma mítica, fica vendo. É agora, é agora. Vem, leopardo. Tá aí a leopardo, ó. Leopardo albina, só se for. Sem muito papinho, só vou chegar e pegar minha leopardo e ir embora. Coloquei até um emoji, vai que ele não sabe português. É agora, hein. Vou girar. Lá vai. F, leopardo. Mas eu ainda não vou desistir. Eu já tenho essa fruta armazenada, então vou fazer doação. Mas não vai ser pra esse cara. Vai ser pra um cara que eu vi que tava upando aqui agora, pô. Eu sempre tô preferência pra quem eu vejo que tá upando. Entre doar pra um cara que fica pedindo e pra alguém que tá upando. Eu sou muito mais pra esse cara que tá upando. Porque tem cara que entra no jogo só pra pedir fruta. E no final das contas, nem upa. Receba essa fruta maravilhosa. Daqui a dois dias, você tá no Cia 2. Essa fruta da luz parece pra uma esponja do Bob Esponja. Eu nem sei o que eu tô falando. Só sei que veio na minha cabeça e eu falei. E aí, bora meu filho? Agora eu preciso explicar a ele que é ser uma das melhores frutas. Porque já que ele é inicianto, ele pode trocar por um quilo. Uma fruta do corte. Só porque se ele achou bonita. Bora, bora. Agora eu vou testar o código da Espírito. Energias positivas que agora vem uma mítica. Eu acho que até o final dessa série já vai ter uns 500 apps. Porque vai demorar pra encontrar um leopardo, viu? Não, é muito difícil. Espírito, venha. Venha até mim. Confia, rapaziada. Essa Espírito tá um pouco diferente. Lá, vamos nós testar mais um código. Estranho não ter ninguém pedindo fruta nesse servidor. Vamos lá, vamos testar minha sorte. Love, love. Ah não, cara. Essa fruta de novo. Que azar. Essa é a minha última girada do dia. Eu espero que agora a sorte esteja do meu lado. Eu coloquei um leão. Vai que ele me dá um leopardo. Eu sei que isso não tem nada a ver. Mas vamos ver. Meu Deus, um foco. Eu vou jogar essa fruta no lixo. Essa vai ser uma série muito difícil de concluir. Porque pra ganhar leopardo é muito difícil. E só quem é raiz e meu fã de verdade vai assistir até o final e vai acompanhar essa série completa. Depois de 24 horas, lá vai eu girar novamente. Vou girar 5 frutas em busca da leopardo. Mas se vier uma mítica, eu já tô feliz. Até agora eu só achei uma fruta mítica. E ainda eu fui usando o notificador. Girando fruta até agora eu não peguei nenhuma mítica. Será que hoje vai ser a minha primeira? Vamos lá, tô torcendo. É, vamos pra segunda tentativa. Eu já tenho a fruta da área armazenada. Então o jeito foi procurar o iniciante pra doar. Eu achei isso daqui, mas ou ele não quer a fruta ou ele não tá me vendo. Depois de 2 horas correndo atrás dele. Ajudando ele a matar os NPCs. Finalmente ele percebeu que eu tô com a fruta na mão querendo entregar pra ele. Menino, depois você passa no médico, viu? Pra providenciar um óculos aí que sua visão não tá muito boa não. Pronto, ele pegou. Agora só falta comer, né? Aí, finalmente. Agora tá de buchinho cheio. Já passou 2 horas. E eu vou tá girando minha segunda fruta do dia. Lá, vamos nós. Tô usando um código aqui especial. Ah não. Cara, olha essas frutas que tá vindo. Esse iniciante tava upando. Então já perguntei se ele tinha alguma fruta. É, pelo visto ele só tem a do corte. Vamos lá girar uma fruta. Eu acho muito legal quando esse cara tá upando. Mesmo sem ter fruta boa. Tem iniciante que entra no jogo e monta uma barraca lá na selva. Só sai de lá quando recebe uma Buda. Cara, eu vou meter aqui meu melhor código. E seja o que Deus quiser. Eu espero que seja uma fruta logia. Assim já vai dar uma ajuda pra esse cara. Lá, vamos nós. Vou comprar uma fruta da chama. Eu não vou soltar a fruta aqui não. Venha lá na ilha dos piratas eu te dou. Tá aí, comeu. Agora ele tá de buchinho cheio. Cansei de ficar girando fruta. E agora eu vou usar meu localizador. E rapaziada, nesse vídeo ainda eu preguei uma fruta mítica. Usando um localizador. Essa é minha primeira fruta mítica. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual vocês acham que foi. Já imaginou ser um leopardo logo de primeira? Nossa, imagina. Primeira fruta mítica ser logo um leopardo. Isso é muito difícil. Vamos lá rapaziada. Será que vai ser agora que eu vou achar a fruta mítica? Eu tô pensando em fazer uma série aqui no canal que é girando frutas com seguidores. Eu criei um servidor privado. Eu posso estar chamando vocês. E vocês giram a fruta e dropam no chão. Pra ver se realmente tá girando. Porque pode ter cara que vai puxar, sei lá, uma dragon do inventário. Aí no final das contas nós vamos ver quem vai conseguir a melhor fruta do servidor. Imagina, do nada o cara tá com um leopardo no chão. Eu pego essa fruta e vou embora cara. Brincadeira, obviamente eu não vou fazer isso. Mas eu acho muito difícil cara. Ganhar uma das 5 melhores frutas vai ser muito difícil. Se algum de vocês ganhar uma das 5 frutas mais caras no meu servidor. Cara, eu vou ficar muito feliz. A fruta tá aqui na ilha do gelo. E é nada mais nada menos que uma gelo... Não, que gelo cara. Uma fruta da luz. Vamos lá, vou abrir uma live aqui bem rapidão no TecTec. E vou passar o servidor. Quem entrar primeiro vai tá ganhando essa fruta aqui. Até porque eu já tenho ela armazenada. Esse cara foi o primeiro a entrar no servidor. Então ele ganhou a fruta. Eu não sei qual fruta ele tava. Mas ele comeu a light e é isso. Vamos lá atrás da próxima fruta. Eu tava aqui dando uma volta na prisão. Até que apareceu uma fruta no mapa. E vocês não imaginam qual fruta foi. É a primeira vez que eu pego essa fruta. E olha que eu já peguei muita fruta. Eu já coletei eu acho que mais de 100 frutos a notificador. Já peguei 3 estrondo. Umas 3 buda. Umas 3 magma. Cara, já peguei muita fruta boa. Mas essa daqui é a primeira. Eu quero a opinião de vocês pra saber se essa fruta é boa ou ruim. Pela distância que nós sabemos que ela tá na ilha inicial. Já vi cara dizendo que aqui só dropa fruta ruim. Mas isso é mentira cara. Ainda bem que nenhum iniciante pegou essa fruta. Porque ela é muito ruim pra upar cara. Eu já vi alguns caras no Cia 3 usando ela. Ela é muito interessante por causa da velocidade. Ela vai de um lugar pro outro em um piscar de olhos. Literalmente. Eu acho que com esse último spoiler vocês já sabem qual é. Não sabe ainda? Então vamos lá. Ela. A famosa portal. Ela não é boa pra upar. Então eu acho que eu vou guardar e fazer trocas quando eu chegar no Cia 3. Eu finalmente peguei minha primeira fruta mítica. No nível 334. Eu tava aqui vagabundeando. Passeando né. Até porque eu só sei fazer isso. O upar que é bom ou nada. Eu sempre vejo os comentários. Ah The Fontes. Vai upar. Para de ficar rastreando fruta. Meu filho. Se eu quisesse upar eu usava script. Eu comprei o localizador de fruta pra isso. Pra sair atrás das frutas. Ainda bem que não tem ninguém com o localizador de fruta. Porque o tempo que eu passei pra subir no barco. Meu amigo. O cara com o localizador já teria chegado lá e pegado a fruta. Mas vamos lá. Vocês acham que qual fruta eu peguei rapaziada? Será que foi uma dog? Ou melhor. Uma dragon? Ou será que foi um leopardo? Eu só sei que nesse dia eu só tinha encontrado fruta ruim. Eu tava quase desistindo. E essa daqui foi a última fruta que eu peguei. Ah deixa eu dar um spoiler. Quem achou que era uma dog? Errou. Quem achou que era um dragão? É dragão que fala? Eu não sei. Errou também. A fruta que eu achei. Alguns dizem que ela é a pior fruta do jogo. Mas eu sei que vocês estão trolando. E olha que essa daqui também foi a primeira mítica que minha namorada conseguiu achar. Tamo junto rapaziada. O próximo vídeo eu vou tentar trazê-lo um pouco maior. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.